Fala galera, aqui é a Johnny da Anderson Adrenalina, vim mostrar pra vocês hoje essa DRZ400. Então eu vou chamar meu amigo Alisson aqui pra falar um pouquinho dela pra vocês. Fala galera, eu sou o Alisson, rapaz, estamos aí hoje com uma super promoção nessa DRZ, uma excelente moto, moto muito forte e uma moto muito boa baixa, pra trilheira é excelente. A motinha está impecável, é de ano 2011 e essa semana eu e o Johnny estão fazendo uma promoção, o que você acha Johnny vai pra nós fazer pro pessoal aí Johnny? Cara, ela está a 16 e meio essa moto, está sempre com 16 e meio na nossa loja, vamos fazer pra vocês e baixar pros 16, será Johnny? Vamos baixar um pouquinho e fazer 15 pila o pessoal levar essa semana? O Anderson vai pegar a nossa, não, 15 pila aí ó, pra quebrar até as rendas do Anderson hein galera? Parcelia até 12 vezes no cartão, com a taxinha bem pequena e enviamos aí na sua cidade, beleza galera? É isso aí galera, obrigado